Com mais um resultado desastroso, com o empate frente ao Boa Vista 2-2 no Bessa, será que Nelson Veríssimo deve continuar ou não no comando técnico do Benfica? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que acaba do passado, o presente e o futuro, e a equipe canada. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos. Este é o registro de Nelson Veríssimo no comando técnico do Benfica, um registro que naturalmente é insuficiente para um treinador do Benfica e as coisas estão bastante complicadas. Se até o intervalo parecia que ia haver uma retoma, tinha-se conseguido duas vitórias consecutivas, até o intervalo estava-se com uma vantagem de 2-0 e até os primeiros 45 minutos foi do melhor que já se viu com o Nelson Veríssimo a comandar a equipa. A verdade é que depois do intervalo foi um completo pesadelo, a equipa eclipsou-se. Nelson Veríssimo também não teve capacidade de fazer substituições para trazer melhor qualidade à equipa ou trazer algo diferente e isso tem sido algo recorrente. Nelson Veríssimo raramente mexe bem na equipa, a única vez que mexeu bem, curiosamente, foi no jogo contra o Santa Clara. De resto, sempre que Nelson Veríssimo mexe na equipa, a equipa fica francamente pior. E isso é, de facto, prejudicial e é assustador, visto que quando se está no banco, deve-se tomar decisões para melhorar a equipa e não para piorar. De facto, tínhamos o pássaro na mão, deixámos-o voar e não faz sentido absolutamente nenhum uma equipa como o Boifica estar a vencer por 2-0 ao intervalo e deixar-se empatar. Demos mais uma vez a oportunidade, tanto para o Sporting como para o Porto, de se afastarem. Depois, na jornada passada, temos ganho alguns pontos e, assim, é impossível e não faz absolutamente sentido nenhum. Mas a cada má decisão, a cada mau resultado, cada vez mais esta pergunta começa a pairar em quase todas as cabeças dos adeptos do Boifica. Será que faz sentido continuar com o Nelson Veríssimo até o final da época? Acho que a grande parte dos beifiquistas já percebeu que, apesar de o Nelson Veríssimo ser o presente, não vai ser o futuro do Boifica. Acho que toda a gente percebeu que ele vai abandonar o Boifica, seja agora nas próximas semanas ou no final da época. Não há aqui possibilidade de continuidade na equipa principal do Boifica. A verdade é que as coisas não têm corrido bem, têm tomado aqui algumas mais decisões a nível de substituições, como já falámos, a nível de qualidade de jogo, também a equipa não tem apresentado um bom nível, a nível de resultados péssimos e, de facto, é preciso aqui uma mudança. Eu acho que aqui o grande erro por parte da estrutura do Boifica foi ter colocado logo o Nelson Veríssimo até ao final da época. Acho que foi uma decisão precipitada, devíamos ter feito tal como fizemos com o Brunelage, dar aqui dois, três jogos para ver como é que a equipa reagia, se conseguia bons resultados e boas exibições e só depois tomar a decisão se fica ou não até ao final da época. A verdade é que se acabou por colocar aqui a carroça à frente dos bois e acho que foi aqui uma decisão intempestiva, se calhar um feeling, que as coisas iam correr bem, mas infelizmente não aconteceu. É verdade que o Nelson Veríssimo tem apostado na formação e isso merece um elogio, mas tem cometido aqui muitos erros e erros graves que acabam por demonstrar que ele não estava preparado para assumir o comando técnico do Boifica. Se é verdade que já tinha assumido no passado, numa altura em que saiu o Brunelage, mas era uma fase muito final da temporada, com poucos jogos por disputar, a verdade é que agora havia mesmo muitos jogos, tínhamos o campeonato, tínhamos a Taça da Liga, ainda temos as competições europeias e de facto acho que foi uma mensagem passada errada de colocar logo o treinador sem bem saber se ia resultar ou não até ao final da época. E agora essa decisão está a acabar por ser problemática, uma vez que não estou a ver nenhum treinador de reconhecida qualidade agarrar agora na equipa do Boifica. Nesta fase da época, no momento em que a equipa está com o moral em baixo, um plantel que está desequilibrado, acho que nenhum treinador de grande qualidade e que a gente possa olhar para ele e considerar como treinador para a próxima temporada, seria capaz de aceitar este projeto neste momento. Assim sendo muito provavelmente para ser Nelson Veríssimo, iria ser mais uma opção de recurso, não sei se iria correr bem ou mal, mas de facto aquilo que eu sei é que neste momento a situação do Boifica está mesmo muito complicada. Com esta indefinição no comando técnico do Boifica é normal que saem cada vez mais nomes como possíveis técnicos do Boifica e muitos treinadores portugueses têm sido apontados à equipa das águias e há nomes para todos os gostos desde treinadores jovens a treinadores um pouco mais experientes. Já tivemos aqui Pepa, Abel Ferreira, Marco Silva, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, de facto há aqui muitos nomes a serem apontados ao Boifica. Pepa tem tido alguns problemas no Vitória e não me parece que já esteja preparado para uma equipa grande, apesar de já ter feito aqui alguns bons projetos em equipas um bocadinho mais pequeninas. O certo é que quando subiu agora este grau do Vitória tem tido aqui algumas dificuldades. Abel Ferreira já venceu duas libertadoras consecutivas, mas a nível de jogo jogado não tem assim tanta qualidade e aliás o empresário do técnico português também já afirmou que até agora ainda não houve qualquer tipo de proposta por parte do Boifica. Eu honestamente não sou grande fã da Abel Ferreira, mas entendo o porquê de algumas pessoas estarem a colocá-lo como uma possibilidade uma vez que tem tido aqui sucesso com o Palmeiras e conquistou aqui dois títulos continentais. Depois temos aqui o caso de Marco Silva, ele que já apresentou qualidade tanto em Portugal como nos estrangeiros, está a fazer um belíssimo trabalho no Fulham que está perto de subir à Premier League e seria difícil consegui-lo convencer a sair de um bom projeto que tem estado em grande forma e onde ele está a um passo de ir para a Premier League e voltar para a Liga Portuguesa. Acho complicado disso acontecer, mas seria aqui um nome muito interessante. E depois temos aqui outros dois casos de treinadores que neste momento não têm clubes que é o Leonardo Jardim e o Paulo Fonseca. Ambos já tiveram bons projetos em Portugal e tiveram destaque. E também já tiveram bons projetos no estrangeiro e onde também tiveram aqui bons desempenhos. Na minha perspectiva Leonardo Jardim com uma carreira melhor onde conseguiu não só projetar aqui jovens valores mas também já conquistou aqui troféus importantes entre as quais a Liga Francesa mas também já conseguiu ir bastante longe na Liga dos Campeões com a equipa do Mónaco. A verdade é que na equipa munigássica acabou por perder-se ali um bocadinho mas também houve muitos jogadores de qualidade a serem vendidos. Depois não houve contratações de qualidade suficiente para voltar a trazer sucesso à equipa do Mónaco. Mas olhando aqui para estes 5 nomes de treinadores portugueses que estão a ser mais vinculados eu creio que Marco Silva e Leonardo Jardim têm que ter aqui um bocadinho mais de vantagem. Acho que são dois treinadores que já apresentaram muita qualidade e bons projetos. Acho que tanto um como o outro seriam a melhor escolha ainda que eu defenda que a melhor aposta que o Benfica devia fazer para a próxima temporada para treinador ser um treinador estrangeiro. Nas últimas semanas também já foram apontados alguns treinadores estrangeiros ao Benfica sendo que todos eles têm ligação no passado com o Rui Costa. A verdade é que nestes 3 casos os últimos trabalhos deles foram francamente maus. Começamos primeiro com o André Shevchenko que foi antigo colega de equipa de Rui Costa no Milan. Ele até começou bem a sua carreira de treinador começou como selecionador da Ucrânia e teve um bom desempenho principalmente no Euro 2020. No entanto o seu último trabalho foi no Genova nesta temporada onde lhe correu francamente mal. Em 11 partidas apenas venceu um encontro para a Taça de Itália sendo que empatou 3 e perdeu 7. Foi aqui um projeto muito mal dando a Shevchenko e que coloca aqui muitas dúvidas sobre aquilo que ele podia fazer no Benfica. Depois temos aqui também Pilro que também foi antigo colega de equipa de Rui Costa no Milan e aqui no caso do antigo médio ele tem apenas experiência numa equipa que é as Ventos que era a crónica vencedora da Liga Italiana e que não conseguiu vencer aqui com André Pilro no comando técnico da Juve ainda que lhe tenha corrido francamente mal a Série A Italiana mas também a Liga dos Campeões onde acabou por ser eliminado pelo Porto ainda conseguiu ganhar uma supertaça italiana e ganhou também uma taça de Itália. Mas olhando para aquilo que ele fez na Juve não foi suficiente para receber agora uma proposta para um grande clube acho que ele vai ter que começar por baixo em Itália e demonstrar se tem qualidade ou não para ser treinador. Depois temos aqui o caso Fatih Terim que é um treinador muito mais experiente e que já teve aqui vários projetos em comparação com o Pilro e com o Chefchenko que estão no início de carreira como treinador. Terim que treinou o Rui Costa tanto na Fiorentina como no Milan no entanto a sua carreira tem sido quase sempre na Turquia onde já foi selecionador do seu país mas também já treinou o Galatasaray por diversas vezes. Ele nesta temporada acabou por ser despedido o Galas uma vez que estava a fazer uma época muito abaixo das expectativas estava na parte de baixo da tabela e não estava a demonstrar futebol suficiente para permanecer no carro. Portanto nestes três casos são treinadores muito diferentes mas têm aqui duas ligações uma ligação com o passado de Rui Costa mas também um último projeto com maus resultados e na minha perspectiva nenhum dos três teria uma boa solução para o Benfica. Eu já fui bastante focal nesta ideia de apostar num treinador estrangeiro já tinha dito isso na saída de Bruno Lages volto a referir acho que o Benfica devia apostar num treinador estrangeiro sem qualquer desprimor pelos treinadores portugueses que têm muita qualidade mas eu acho que o Benfica está a precisar de um abanão de algumas novas ideias e aqui dá alguém com cabeça fresca para entrar neste projeto e conseguir apresentar resultados. A verdade é que eu vou colocar aqui quatro nomes vou aqui apostar em quatro treinadores que podiam ser hipósses para o Benfica todos eles diferentes mas com ideias de jogo interessantes já com sucesso nos seus respectivos clubes onde já conquistaram troféus e também com um ponto que eu considero fundamental que é a aposta em jovens jogadores. Começamos primeiro com aquilo que eu gostava mais mas também o mais difícil Brandon Rodgers treinador do Leicester ele neste momento não está a fazer uma temporada muito boa está em 11º lugar no meio da tabela da Liga Inglesa portanto se calhar não está a ser tão cobiçado como no passado mas a verdade é que já teve aqui bons projetos no Swansea Liverpool Celtic agora no Leicester é um treinador muito interessante com muita qualidade e que coloca as suas equipas a jogar muito bem para mim seria a solução para o Benfica mas também sei que seria muito difícil convencê-lo a sair da Premier League para vir para a Liga Portuguesa avançamos agora para soluções se calhar mais fáceis de concretizar e vamos já para Roger Smitsch nós já conhecemos este treinador enfrentámos o no playoff da Liga dos Campeões com o seu PSV tem aqui um projeto muito interessante na Liga Holandesa aqui o treinador alemão que também já teve aqui bons desempenhos no Red Bull Salzburgo no Leverkusen também já passou pela China e agora está aqui no PSV onde tem apresentado aqui bons resultados bom futebol e mais uma vez aposta em jovens jogadores seria aqui uma boa solução uma vez que o treinador alemão vai deixar o PSV eu bem sei que há alguns conjuntos da Bundesliga que estão interessados em Roger Smitsch mas o Benfica também pode tentar a sua sorte e procurar buscar aqui este treinador alemão que também tem protagonizado bons desempenhos e bons resultados vamos agora para a América do Sul para não ser só treinadores europeus e vamos falar aqui de Marcelo Galhardo é ele que tem feito um belíssimo trabalho no River Plate já venceu tanto competições nacionais como continentais apesar de ele ser jovem ainda como treinador 46 anos e até agora os únicos clubes que representou foi o Nacional e o River Plate já demonstrou aqui qualidade tanto a nível de jogo como títulos como de apostas em jovens jogadores e também me parecia aqui uma bela solução para o Benfica aqui Marcelo Galhardo esta contratação também podia ser positiva pois abria espaço novamente à aposta no mercado sul-americano principalmente na Argentina onde o Benfica poderia voltar a contratar alguns jogadores visto que é um país que já deu aqui belíssimos jogadores ao Benfica e que não temos apostado com tanta frequência podia ser aqui uma solução para contratar aqui alguns jogadores argentinos de qualidade e que Marcelo Galhardo conhece bastante bem seguimos agora para o último nome e é francês e é o Christophe Gallier ele que neste momento está a treinar o Nice que está em terceiro lugar da liga francesa mais um bom trabalho aqui do técnico francês depois de ter sido campeão galês na última temporada pelo Lille ele que tem tido aqui belíssimos trabalhos teve durante vários anos no Saint-Étienne onde conseguiu trazer qualidade à equipa gaulesa de seguida ingressa no Lille onde no início teve algumas dificuldades mas conseguiu construir uma equipa muito à sua imagem e fez o feito que é ultrapassar o Paris Saint-Germain e ser campeão nacional que é absolutamente extraordinário foi-se embora do Lille e passou para o Nice onde também tem apresentado num bom nível está neste momento no terceiro lugar como eu já disse e é aqui um treinador muito interessante acaba por ser aqui um treinador de projetos gosta de ser aliciado com um bom projeto e conseguir aqui elevar o nível de qualidade da equipa e que bom projeto não seria o Benfica aqui para este treinador galês que tem demonstrado também muita qualidade nos últimos anos e que seria na minha perspectiva uma grande aposta estes são aqui então os meus 4 alvos prioritários para treinar o Benfica bem sei que alguns deles são bastante difíceis mas acho que tem de se apostar na qualidade e colocar aqui um nome forte e que demonstre qualidade tanto no passado como tem a possibilidade de crescer e tem a potencial para concretizar aqui bons trabalhos eu acho que em todos estes casos seriam boas soluções para o Benfica mas obviamente que isto é opinião pessoal deixem na caixa de comentários qual é que consideram ser o melhor treinador para o Benfica para a próxima temporada ou se acharem que devia-se mudar já o treinador para agora acho que era essencial começar a trabalhar num treinador para a próxima temporada não sei se podia assumir agora ou se podia só assumir na próxima época mas de facto acho que é fundamental encontrar aqui um novo treinador para o Benfica pelo começar já a trabalhar a equipa ver quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos o que é que precisa mudar acho que isso é essencial de se fazer mas enfim quer saber a tua opinião achas que Nelson Veríssimo deve continuar no comando técnico do Benfica ou deve já abandonar a equipa técnica das águias e qual é que era para ti a melhor solução para técnico do Benfica estou muito curioso em saber a tua opinião e se és novo aqui no canal e ainda não o fizeste não te esqueça de subscrever os 5 minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo é muito importante o teu apoio e visto que ficaste até ao fim mostra aqueles daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na graça de comentários esta é a mudança técnica eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica então amigo gostaste deste vídeo já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o Youtube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas